Olá, sou Ana Rita, senadora da República pelo PT do Espírito Santo. Nestas eleições, a população de São Paulo tem a oportunidade de eleger um vereador comprometido com as lutas da classe trabalhadora e das pessoas com deficiência. Por isto, estou aqui para pedir o seu apoio e o seu voto para a candidatura do companheiro Isaías Dias. O trabalho, o comprometimento e a seriedade de Isaías Dias, como bancário, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, no setorial de pessoas com deficiências do PT e em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, é reconhecido nacionalmente. Garantir que Isaías Dias ocupe uma vaga na Câmara Municipal é ampliar a voz da classe trabalhadora e das pessoas com deficiência no Legislativo paulistano. Por uma São Paulo melhor, vote para prefeito em Fernando Haddad. Vote 13. Para vereador, vote em Isaías Dias. Vote 13 888. Para vereador, vote em Isaías Dias. Vote 13.